Alô você aí, tudo bem? Chegueiro aqui falando. Eu tenho uma mensagem muito importante para você. Você precisa seguir comigo nesse vídeo até o fim, combinado? Então vamos lá. Se você é uma pessoa que pratica esporte de qualquer nível, desde esporte para alta performance, buscando resultado, melhorar os seus índices, os números, ou é aquele praticante de esporte regular que só está buscando manter uma forma física, ou você é aquele que só pratica de final de semana, ou você é aquele que está tentando montar uma rotina saudável e você também faz uso de suplementos para melhorar os seus resultados, ou você está buscando uma marca importante de suplementos, você precisa entender algumas coisas que tem no mercado. E a mensagem que vai vir a partir de agora desse vídeo vão ser extremamente importantes para que você tenha a informação. Combinado? Vamos comigo? Então me segue. Nós temos um plano. Mudar o mercado de suplementos. E não é só um plano. É uma promessa. Tá, mas o que precisa mudar? E qual é o problema? O Brasil é um dos países que mais consome suplementos no mundo. E tudo de altíssima qualidade. Afinal, você confia nos rótulos, né? Mas olha isso. Existe uma resolução da Anvisa que mostra que os nutrientes de um suplemento podem variar em até 20% de diferença do rótulo. Isso significa que quando eles te vendem 100% de proteína, podem entregar 80%. E você não fica sabendo nada. E o preço? O preço continua 100%. Nos testes feitos pelo Inmetro, 14 de 15 marcas de whey protein foram reprovadas. Elas variaram ainda mais que os 20%. Em testes, foi detectado amino-spiking. Uma prática conhecida por adicionar aminoácidos baratos no lugar da proteína completa. A presença dessas substâncias chega a ser 50%, 70%, 80% e acredite, até 830% a mais do que o ofertado no rótulo. O caso das creatinas é ainda pior. 80 de 84 marcas foram reprovadas e 10 apresentaram 0% de creatina. E esses são só alguns exemplos. O que será que você estava consumindo? Por que devemos aceitar até 20% a menos? E isso é o que eles chamam de saúde. E acredite, está na lei. Infelizmente, até agora, ninguém conseguiu ser transparente com você. Até agora. Dói, né? Doeu na gente também. Mas calma. Lembra do plano. A gente sabe que o preço da mudança é alto. Que transformar o velho em um mercado novo é complexo. Mas nós vamos comprar essa briga. Para dar o verdadeiro boost que você precisa. Vamos mexer nas zonas de conforto. Para mostrar a realidade que está por baixo do pano. E te devolver o controle sobre as suas escolhas. Como? Uma mudança total. Pesquisa, matéria-prima, análises, indústria, processos, precisão. Apresentamos Hyper. Todos os produtos e cada um dos lotes de Hyper serão testados em laboratório. E terão o seu grau de pureza comprovado com laudos que poderão ser consultados via QR Code, impresso nas embalagens. Você terá transparência total e liberdade para fazer suas escolhas. Você será o agente de qualidade e terá na palma da sua mão a verdade sobre o que está consumindo. Sem meias palavras, sem 20% e sem variação. Você paga 100%, você recebe 100%. Parece simples? E é. Não deixe que os outros escolham por você. Take a Boost. Take a Hyper. E então, fez sentido para você? Acho que é importante você saber como é que funciona o mercado. Porque tem empresas boas, tem marcas boas, mas tem aquelas que são duvidosas, né? Então, se isso fez sentido para você, se você tem interesse em querer saber mais um pouquinho sobre tudo isso que você acabou de ver, vou estar aqui à tua disposição para te ajudar. A gente se vê. Forte abraço.